Olha só quem reapareceu, essa provavelmente foi a maior pausa entre vídeos nesse canal, e iria começar explicando por que isso aconteceu. Ao decorrer do tempo, percebi que os vídeos que faço aqui são assuntos que eu queria poder conversar pessoalmente, mas não consegui, com a pandemia, não troco mais ideia cara a cara como antes. E assim os assuntos para vídeos acabaram, e essa justificativa funcionou por um tempo na minha mente, mas não era como se eu não tivesse mais nada a dizer. Então comecei a analisar os meus motivos mais profundamente, e cheguei a uma conclusão, eu não gosto das redes sociais. Sendo um criador de conteúdo, não gostar de redes sociais é uma contradição. E daí surgiu a ideia do vídeo que você está vendo agora, vou expor meus motivos para não gostar de redes sociais, e por que você também não deveria gostar. Primeiro motivo, as redes sociais manipulam. Veja desse jeito, o modelo de negócios do Facebook e Google, é te mostrar anúncios em troca de dinheiro, isso é o básico de marketing digital. Mas você, usuário do Instagram, não começou a usar o aplicativo para ver propaganda, e os donos deles sabem disso. Então o objetivo deles é mostrar o máximo de anúncios possíveis, sem que o usuário vá embora. Para isso, eles precisam te viciar na rede social primeiro. Então eles inventaram um algoritmo, para te prender o máximo de tempo possível dentro do YouTube. Esse algoritmo, na verdade, é uma inteligência artificial, que com base no que você consome, te recomenda mais conteúdo, que sabe que provavelmente vai manter você dentro da plataforma. Essa inteligência artificial é tão avançada, que ela nem precisa do seu like ou comentário para funcionar. Basta você parar de scrollar no TikTok, para ela entender que você achou aquele conteúdo relevante. E assim as redes sociais hackeiam o sistema de recompensa do seu cérebro, para que uma vez que você comece a scrollar, sua atenção seja completamente sequestrada, te fazendo passar muito mais tempo do que deveria, olhando para a tela do seu celular. Depois de um tempo, isso vira um hábito. Toda vez que bater o tédio, você volta para ela. Isso aconteceu comigo, porque mesmo sabendo de tudo isso, eu não sou imune a essas táticas. Então, na minha experiência, o melhor jeito de não ser manipulado é não usar. Segundo motivo, faz mal para a saúde mental. Seria até possível argumentar que ser manipulado não é ruim, se o resultado fosse um maior nível de satisfação pessoal. Mas na realidade, as redes sociais não te fazem ser mais feliz. Muito pelo contrário. Vários estudos mostram que quanto mais tempo for gasto em redes sociais, maiores serão os riscos de desenvolver ansiedade e depressão. Como se não fosse suficiente, também foi encontrada uma relação negativa entre uso de redes sociais e autoestima. Ou seja, quanto maior for o uso delas, mais baixa sua autoestima vai ficar. Outro estudo aponta que o uso passivo do Facebook, ou seja, scrollar o feed, ver posts, diminui o bem-estar no curto prazo. E para explicar a necessidade de ficar voltando para ver o feed de novo, entra a síndrome de fomo, que é a patologia psicológica que se produz pelo medo de ficar de fora do mundo tecnológico. Mas um dos efeitos mais graves que as redes sociais podem causar é o vício. Vício em redes sociais pode se manifestar de algumas maneiras, como por exemplo, fuga da realidade, onde a pessoa prefere ir para as redes do que lidar com os problemas. Negligência da vida pessoal, onde a pessoa deixa de fazer coisas importantes para procrastinar nas redes sociais. Insônia, onde a pessoa acorda no meio da noite para ver redes sociais, entre outros sintomas. Terceiro motivo, privacidade. Para o algoritmo fazer recomendações de conteúdo relevante para você, as redes sociais coletam seus dados para fazer um perfil psicológico de quem você é. Tudo o que você faz no ecossistema da gigante do Vale do Silício é monitorado, coletado e armazenado nos servidores para sempre. Tire um momento para absorver essa informação. Essas empresas conhecem mais sobre você do que você. E se isso não fosse o bastante, todos esses dados que são usados para alimentar as inteligências artificiais também são vendidos para anunciantes. Por padrão, os anúncios que aparecem na sua internet são mostrados para você com base no seu perfil psicológico. São propagandas personalizadas que são mostradas para você porque os dados mostram que você está mais propenso a comprar o produto. Então, assim como você não é imune ao algoritmo, você não é imune ao marketing digital. Para essas empresas, você não é um ser humano. Você são apenas dados que serão vendidos para quem pagar mais. Até se você achar que isso é uma conveniência, que você não precisa se preocupar com a sua privacidade, porque não tem nada a esconder, você ainda deveria se importar. Porque conhecimento é poder. E se alguém sabe quase tudo sobre você, e se alguém tem poder sobre você, é dessa maneira que as redes sociais te manipulam. Música Música A CIDADE NO BRASIL